Oi tudo certo? Eu sou o Takashi e hoje trago mais um unboxing para o canal. E a action figure da vez é do Tony Stark do filme Homem de Ferro 3. E a action figure do filme Homem de Ferro 3. E a action figure do filme Homem de Ferro 3. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o personagem, assista a este vídeo do canal Nerd Cetera, que o Mustefaga fala sobre o Homem de Ferro no universo HQ. Saudações nerds, aqui é o Mustefaga e seja bem-vindos a mais um... Cetera Comics! Muito bem pessoal, o último episódio é sobre o Homem de Ferro. E lembrando a todos, lembra do nosso podcast, o Cast Cetera? Pois é, tem um podcast hoje, postamos hoje aqui junto com esse vídeo, porque é um podcast falando sobre os três filmes do Homem de Ferro. Nós falamos sobre os três filmes do Homem de Ferro, falamos sobre o que nós achamos, nossa nota para o Homem de Ferro 3. E cara, ficou muito engraçado, vale muito a pena vocês ouvirem, ficou muito bom. Você pode fazer o download lá em MP3 para você colocar aí nos seus MP3 Players. Ou você pode ouvir no Player lá no site. O Homem de Ferro, falamos sobre o Homem de Ferro, falamos sobre o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, falamos sobre o Homem de Ferro. 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 E aí, gostou do vídeo? Deixe aí nos comentários as suas opiniões e críticas. Se gostar, deixe um like e favorite o vídeo. E até a próxima. Tchau.